Povo abençoado do Brasil, eu vou dar uma resposta a Lula, que fez uma acusação leviana de que as igrejas aumentam o número de mortes por Covid. Esse cara tá de brincadeira. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Sejam igrejas, comércios, restaurantes, qualquer um, está sujeito às normas sanitárias. E quem desobedecer está sujeito às sanções. Também um outro dado, se algum pastor usando de charlatanismo está oferecendo feijão pra curar Covid, tem o código penal. Isso não representa nenhum por cento da igreja evangélica no Brasil. Agora, preste atenção. Esse camarada que se diz defensor dos trabalhadores não abriu a boca pra dar uma palavra. Milhões e milhões de brasileiros que usam transporte coletivo. Olha aí, olha o massacre em cima do povo. Diariamente, ônibus, metrôs, avião. Não tem distanciamento nenhum. Ele não fala nada. Ele não diz nada. Mas eu vou dizer aqui, quem é o responsável? Quem é o responsável, nesses últimos 18 anos, pela morte de milhões de brasileiros? E não é 270 mil por Covid, não. Preste atenção. Os governos Lula e Dilma são responsáveis pela maior roubadeira da história política do Brasil, uma das maiores do mundo. Durante 14 anos do governo deles, sucatearam a saúde. Não fizeram porcaria nenhuma. Apenas paliativos. E esse cara tem a cara cínica de dizer que a igreja evangélica contribui para o número de mortes de Covid? Isso deve ser brincadeira. Eu vou mostrar com dados quem é o responsável pela morte de milhões de brasileiros, fruto da corrupção. Vamos lá. Vamos aos dados para calar a boca desse cínico falastrão. Vamos ver quem sucateou a saúde responsável pela morte de milhões de brasileiros. Vamos aos dados. Foi no governo Lula que se começou a compra da refinaria de Passadina. Prejuízo de quase um bilhão de dólares. Dinheiro que podia ser investido na saúde de brasileiros. No governo Dilma, 12,5 bilhões de dólares roubados da construção do polo petroquímico de Itaboraí, que não foi concluído. Dinheiro jogado na lata do lixo. Só no governo Lula e Dilma, a Petrobras teve prejuízo de perto de 42 bilhões. Grande parte da cúpula, da alta cúpula do PT, condenada e presa por roubadeira. Isso não é vergonha. 4 bilhões o prejuízo do BNDES no governo Lula e Dilma. Dinheiro enviado para ditadores corruptos comunistas da África e da América Latina. Dinheiro que podia ser investido em saúde, questões sanitárias, educação, jogados na lata do lixo. Que moral esse cara tem para falar de Covid? E a última, centenas de dados, é estarrecedor esse. Um trilhão e 200 bilhões de reais que o BNDES deu para as empresas amigas do governo. Grande parte delas estão na lava jato e confessaram a roubadeira e denunciaram os ladrões e devolveram parte de dinheiro. Quem é Lula para falar de Covid e para acusar a igreja evangélica? Só um dado para esse falastrão. Eu sou pastor de mais de 100 mil pessoas. Nesse último ano, morreram na nossa igreja perto de 25 pessoas. Parte delas não tem nada a ver com Covid. E o cara quer fazer uma acusação leviana? Quem é esse cara para dizer o que a igreja tem que fazer? Ele não tem ideia da contribuição da igreja evangélica, católica e das religiões em tempo de pandemia de um povo assustado. Agora, eu vou falar segundo a minha fé, porque isso tem poder de demônios. Em nome de Jesus Lula, você e essa tua corja não vão mais enganar o povo brasileiro. Você pode escapar da justiça do homem que é falha. Mas em nome de Jesus, você não vai escapar da justiça divina. E Lula, eu quero dizer que o evangelho que nós pregamos liberta o homem da cachaça, que destrói o corpo, destrói a mente e destrói a família. Deus nos livre desses corruptos que promoveram o maior escândalo de roubadeira da história política do Brasil. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe o povo brasileiro. Deus abençoe o povo brasileiro.